Boa noite, tio Chico. Oi, meu nome é Francisco, eu falo aqui do interior do Rio de Janeiro, Vassouras. Opa! Rapaz, eu tenho acompanhado o seu canal, gosto muito do seu trabalho, uns dois, três meses eu vim acompanhado. Obrigado. Eu vejo que você fala de forma muito lúcida de economia, da situação atual que nós estamos vivendo. Rapaz, eu tenho uma moto, uma Ambroise, né, 2018, que me atende bastante. E, assim, pra mim tem que ser moto alto por causa do conforto, que eu tenho um metro e oitenta e oito. E, mas até pela questão de segurança, me chamou muita atenção a Crosser, né, a Crosser 2023. É melhor. É, e a situação do combustível aqui na minha cidade, da 8h45 a gasolina, e isso me fez até cogitar em veículos elétricos, né. Uma moto elétrica, mas pela condição atual ainda de não ter motos totalmente, assim, testadas e aprovadas. O que que você diz? É, de eu, talvez, eu com dinheiro, tendo dinheiro, vender a Bosch, pegar uma Crosser, um produto já testado e validado, né. A combustão. Ou, talvez, migrar pra um veículo elétrico aí. Ou, realmente, é a hora de, se tá me atendendo, pegar esse dinheiro e aplicar. O que que você diz? Isso, boa. Caramba, Francisco. Um beijo. Que pergunta importante. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas aí. Vamos lá. Vamos lá. Isso depende muito da realidade de cada um. Mas, vamos praticar. Primeira coisa que eu quero te dizer é que é importante praticar o consumo consciente. O consumo consciente, cada um vai ter a noção de onde o sapato aperta. De acordo com a necessidade. Então, não adianta eu cravar. Olha, vai de moto elétrica. Vai de moto a combustão. Não adianta. Então, depende muito da... Ou, principalmente, vai de Crosser. Fica com a sua brosta. Troca de brosta. E vai pra outra brosta. Isso vai de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu vou fazer três perguntas. E você vai responder sim ou não. E se nessas três perguntas você der responder um, não, basta um, independente da ordem, não compre. Não troque. Não faça a dívida. Ou não gaste dinheiro. A sua brosta. Você precisa trocar a sua brosta? A sua brosta você consegue manter e pagar as contas dela? Pagar as manutenções e pagar os custos dela de consumo? Você precisa trocar a sua brosta agora? E aí eu vou fazer mais fora a especificidade da brosta. Você precisa de uma moto? Sim ou não? Você tem condição de manter essa próxima moto? Pagar e mantê-la? Sim ou não? Você precisa dessa nova moto agora? Sim ou não? Se tiver um não, não compre. E aí vamos lá. Vamos falar da... Primeiro, eu quero falar da Crosser. A Crosser, pra mim, é a melhor moto. Trail de baixa cilindrada. Nessa faixa aí, entre 125 a 160. Até o momento, na minha opinião, a Crosser é a melhor. Por quê? Porque ela é mais durável. Comprovadamente o motor aí dura mais de 200 mil quilômetros. Feitas as manutenções preventivas, corretas, trocando o óleo direitinho. E digo, se você trocar o óleo até 3 mil quilômetros, tá de boa. A moto vai trocando o óleo na especificidade certa, né? Viscosidade corretinha e tal. Sempre na manutenção preventiva, ela vai 200 mil quilômetros fácil. E ela faz... Ela tem uma... Uma... Eficiência energética. Ou seja, ela consome muito pouco. É uma moto que ela rende... Você consegue até 40 quilômetros por litro. Eu tô dizendo até. Depende do peso do condutor. Depende do... Do... Do piso. Se você mora numa cidade com muita ladeira. Se você também é um cara muito nervoso, tem mão de alface. Depende muito. Mas a Cross é uma moto muito econômica. E a manutenção da Cross é baixa. Mas o que me deixa mais... E, obviamente, ela tem ABS. ABS salva a vida. Além de ter o painel completo. É uma moto muito legal. E... Mas o que me chama mais atenção na Cross são esses dois fatores. A segurança do ABS, que a brosta não tem. E a economia. A manutenção com a durabilidade. Então, são três fatores na realidade. Economia, de manutenção e consumo. Ela tem ABS, que salva a vida. E a durabilidade, que a brosta não tem. A brosta tem um motor muito... Tem um torque bom. Tem uma cavalaria boa. Tem uma eficiência energética boa. Mas não é durável. Esse é o ponto da brosta. E aí, vamos lá. Moto elétrica. Cara, hoje as motos elétricas, elas têm uma autonomia muito baixa. No máximo 100 quilômetros. Com duas baterias. Sendo que, se você tiver a necessidade de trocar a bateria, mesmo daqui a cinco anos, seis anos, as baterias são caras ainda. Ou, se tiver algum problema na bateria, a maioria dessas marcas hoje, elas dão a garantia de três anos. Dois, três anos da bateria. Mas o ponto é que moto elétrica, hoje, ela tem baixa autonomia. Então, você... 100 quilômetros, você pensa assim, pô, dá pra rodar bastante. Mais ou menos. Depende de qual tipo de cidade que você mora. Se é uma cidade grande, você precisa fazer grandes deslocamentos. Ou, você tá precisando fazer um deslocamento que não tava nos planos, você vai ter que levar um carregador nas costas. Vai ter que levar uma mochila. Então, tem todas as questões que motos elétricas ainda têm uma baixa autonomia. E ainda é uma coisa muito... Ainda tá muito no início. Então, as marcas de motos elétricas ainda são marcas que estão ainda se estabilizando no mercado. O pós-venda ainda é muito fraco. Principalmente isso, pós-venda fraco. As motos dão problema. As marcas ainda não têm essa capacidade pra poder atender o pós-venda com rapidez. E ainda não me trazem aquela confiabilidade de... Será que essas motos terão suporte daqui a dois, três anos? Então, esse é o meu ponto. Então, eu ainda não tenho apoiado 100% a mobilidade elétrica. Não que eu não goste das motos elétricas. Muito pelo contrário. É espetacular, tá? É realmente econômico. Mas eu não recomendo. Eu ainda prefiro a combustão. Veículos mais econômicos a combustão. Principalmente se você quer ter a segurança de ter um veículo pra se deslocar, pra fazer o percurso lá diário que você necessita sem aquela neura de você precisar carregar a moto. Então, eu ainda não acho que é o momento. Aí vem um ponto até que eu queria levantar pra muitos que estão aí com esse... com essa preocupação toda de aumento de combustível. E se você que tá me assistindo, não somente o Francisco, se você tem uma moto de baixa cilindrada, que tem uma boa... um bom consumo de combustível, né? É uma moto econômica. Não entra no desespero, cara. Não vai nesse hype. Nesse hype do desespero. Vou vender minha moto. Tem gente que tem XRE 300, Landex, que são motos realmente econômicas. E já tá entrando em desespero. Dizem, cara, vou vender... O combustível tá absurdo. Vou pra moto elétrica. Não faça isso. Ainda não é o momento. Existe um hype muito grande em cima de motos elétricas que é exatamente pra gerar esse pânico. Não é o momento. Fica com tua moto a combustão. Essa é a minha opinião. O Brasil ainda não tem infraestrutura pra poder atender essas motos elétricas. E principalmente, como eu disse, as empresas que estão trazendo essas motos elétricas ainda são empresas recentes no mercado. São empresas com pouco tempo de mercado. A mais antiga, acho que tem 5 anos de mercado. É muito pouco, galera. E são empresas que estão crescendo, mas não dão conta dessa demanda. Pra entregar a moto, imagina, pra atender no pós-venda. Então ainda me preocupa muito o pós-venda dessas motos elétricas. Não que eu não goste da mobilidade elétrica, muito pelo contrário. Gosto, apoio, acho incrível. Mas eu não vejo ainda esse momento do desespero que as pessoas estão tendo. Ah, gasolina tá 8 reais, vou vender minha moto, vou comprar uma moto elétrica. Eu não vejo isso. O Brasil não tem infraestrutura. Essas marcas ainda são muito novas no mercado. Elas não estão dando conta do pós-venda. Pós-venda é muito... Deixa muito a desejar. E as motos ainda estão evoluindo. Elas têm baixa autonomia. A qualidade também é duvidosa. De algumas, não de todas. Mas algumas têm qualidade duvidosa. Então não acho o momento de sair da combustão e de marcas que já estão aí há décadas no mercado e que você, qualquer situação, você vai lá, põe o combustível e vai ter economia. Principalmente quando a gente fala de moto de baixa cilindrada. Então, Francisco, você é que vai entender se a sua brosta, ela está te atendendo ainda. Se ela está te atendendo, Francisco, pega esse dinheiro e aplica. Porque esse momento de agora, 2022, estou falando em junho de 2022, mas eu posso te falar até o final do ano, será sim. É o melhor momento para quem quer aplicar o dinheiro, para ter rendimento. Eu não sei se você tem essa necessidade extrema de trocar a brosta, mesmo sendo um motor de plástico, uma moto que tem baixa durabilidade, mas eu não vejo essa necessidade de você estar nesse... A não ser que sua moto esteja dando muito problema. Mas se ela está te atendendo, está legal para você, pega esse dinheiro e aplica, cara. Aplica. Mantenha a sua moto lá, fazendo a troca de óleo com um óleo de qualidade, tá? Quanto maior a qualidade do óleo, maior durabilidade você vai ter, principalmente nesses motores de plástico da Honda, motor 160. Se você usar... E aí eu vou dar logo uma dica. Usou o óleo Castrol ou Motul, eu digo óleo top mesmo, seguindo a mesma viscosidade orientada pelo fabricante, no manual, e usando esses dois óleos, essas duas marcas, Castrol e Motul, você vai ter uma durabilidade muito boa nesse motor, tá? Agora não segue o manual no tempo de troca, tá? O manual diz para trocar 6 mil quilômetros, nem a pau. Mas com esses óleos aí, você usando Motul ou Castrol, você pode trocar de 3 em 3 mil, tá? Tem gente que não confia, troca de mil em mil, mas aí eu acho que fica muito inviável, porque o preço desses óleos custam mais de 50 reais, é bem caro mesmo, mas se você rodar até 3 mil quilômetros com esse óleo, você vai ter uma durabilidade muito boa com sua moto. Mas a minha opinião é, se você tem dinheiro, Francisco, aplica, cara. Mas se você está tendo realmente necessidade, você está tendo muito problema com a brosta, aí vende, pega a crosser, não acho que é o momento da mobilidade elétrica. Agora, lembre-se, em momento de taxa selic alta, aplicar o dinheiro é uma boa, tá? Aí fica, você tem que refletir qual a sua realidade, quem está assistindo também. Tem muita gente que está nessa situação também, fica com a síndrome do fufu formigante, querendo sair da combustão, indo para a eletrificação, e isso é hype puro, tá, galera? Eu não vejo necessidade nenhuma desse desespero. E ou que tem uma moto que atende e está querendo trocar para uma outra porque quer trocar. Na realidade, nem precisa. Então, pega o dinheiro e aplica. Não importa se você tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, aplica, tá? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.